Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui tá falando aqui do José Matheus E hoje estamos jogando aqui minha watch É, eu tô gravando esse vídeo Mas só que vocês já sabem que eu tenho esse minion, né? Por que galera? É que esse minion A primeira apresentação dele no meu vídeo Foi lá no meu vídeo Não, lá no meu último vídeo de minha watch, galera É, galera Meu Deus Ele nem podia, eu nem devia nem ter abrido Nem ter aberto isso Correndo Ele foi revelado, galera É Olha, estão como embaixo, vocês já sabem Mas é por que eu falo isso? E galera, eu vou na roda roda depois Vocês já ficam sabendo, meu Deus Hoje eu vou ganhar 300 fichas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí Ok, as setas fichas Viram? As coisas já viram aqui Só vocês da pare Da pause Não pare não, pare não Galera, deixem muito like nesse vídeo Deixem muito like, galera É, galera Por aí, eu vou ver o nosso só aqui, galera Meu Deus Ok Pronto Não, vamos ver aqui a roda roleta agora Mentira Não Só depois da roda frente Só depois Galera, eu fiquei nessa parte 24 aqui Desde ontem Não Desde antes Ontem Porque eu gravei meu vídeo lá no meu último vídeo Eu gravei meu último vídeo meu hoje no dia 24 de novembro É, mas aqui o vídeo só vai postar É porque É demorado de escrever o título aí Tinha que ser ontem Aqui São minhão E o escafandista Que é Lá tá doido ação É Olha aqui Tá revelado aqui atrás O unicórnio É Bem que tá Ele fica sempre no colômbio embaixo pra vocês me escutarem Vocês já sabem disso Eu tenho que falar no meu vídeo Opa Uff, eu ainda tô viva aqui, eu ainda tô viva Deixa bastante like nesse vídeo, se não me deixa É que eu sei porquê, porque tem poucas pessoas assistindo esse vídeo É, é que tem poucas pessoas aqui assistindo, que eu sei Vocês estão assistindo, eu não sei Acho que todos os meus pais ainda estão assistindo Os fãs já tem, eu não sei É muito fã De cada dois fãs, novos fãs Ehh Ah, ah, ah Yes Yes Uh, uh, uh Um, 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 um Ah, não tenho isso Ai, ai, de bem Ok Yes Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, ok, eba, oba, vem aqui, pode ir lá, Sim, não, sim, ok, vai já, opa, sim, prontinho, tem que melhorar eles, é galera, meu Deus, temos aqui, E aí, o que é aqui, vai demorar, peraí, não, vou ver anúncio, é que eu quero comprar sininho, deixa eu mostrar o que falta aí, falta, 20, por cada, eu vou ter que ganhar mais tickets aqui, mas não vou gastar não, mas me dá, me dá vontade de gastar, mas eu não vou gastar dessa vez, é que eu não vou gastar não, Não vamos nem só fazer isso aqui não, peraí, acabo vendo isso aqui agora, Ok, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, yes, eu fico pulando, Gão é dividindo isso aqui, ok, aqui, vai logo, vai logo, vai logo, ufa, glória a Deus, Mais um anúncio, agora aqui, cinza, yes, ok, olha galera, quanta ficha eu tenho, Ok, eu já tenho esses meus aqui, que triste, galera, né, muito triste, Não, vamos ir aqui mesmo, 2, 1, é, não sei quantos minutos vai durar esse vídeo aqui, não sei, tem que ser demorado agora, o vídeo era só, e é um demorado, sem graça, né, galera, se dá pra comentar aqui no vídeo, Me deixem aqui nos comentários, por favor, se meus antigos vídeos de mim é hoje, é um sem graças, É, se é sem graça, que, ela, pouco, não acaba, aí, ia acabar rapidinho, só, que, que sem graça, Tem um unicórnio aqui, Deus, não sabia, eu sabia, quando eu vi lá no trailer, não lembro, Sim, é, 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 é Não! 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 Meu Deus! Meu cara é que eu tava fofinha, então vai ter muitos likes nesse vídeo que eu não gosto. Eu não gosto, mas... Mas muitos dias depois, é claro que vai ter muitos likes nesse vídeo. Eu quero muitos likes de vocês. Muitos likes. Eu não espero que vai atrasar meu vídeo. Que fica sempre atrasando, meu Deus! Galera... Mas você não se importa com a Natasha, né? É... Me deixa aqui nos comentários se... Se vocês não gostam com a Natasha, né? Mas eu também fico bravo com a Natasha. Eu também fico bravo com a Natasha. Também fico bravo. Muito... Com o meu... Ainda bem que eu vou reviver. Meu Deus! Foi ontem que o Simeão foi revelado, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, galera, eu sempre quis que ia vir comentar os meus vídeos, e na origem, tinha a origem dos meus comentários, não tinha poucos, agora de hoje está dando muito, que legal galera, legal, legal. Não, não, opa, ainda bem que eu tenho fichas, vai, ok, opa, e agora é muito difícil, Ok, good, yeah, opa, Ok, vamos, eu tiro daqui tudo, tá maluco, vamos. E aí Opa Toma 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 galera, agora me esqueci galera, agora me lembro gente, galera, nosso canal é livre opa galera, nosso canal é L de livre, é que tem quase um verde lá tem um L de branco e vocês já sabem fica jeito que ele fica livre, nosso canal é isso é, é livre, é pra todos tá vendo, é barulhos fica pra criança, tá bem é, fica não é é, não 12 ou 16 não é isso galera, é pra é, é pra todos é pra todas, é pra todas as idades vocês entendendo bem todas as idades, né mas eu penso que é pra criança mas só que é pra todas as idades gente, é galera tchau tomim e aí dá pau ei 12, 12, 1 começa raio congelante raio congelante esse é raio congelante né galera respondem me respondem por favor tô perguntando para vocês para todos vocês só para os meus fãs que eu tô perguntando é galera para os meus fãs tomei Copa do mundo inteiro Essa é a copa do mundo inteiro Eu vou contar nesse vídeo não, porque eu vou contar não vale a pena Oba Oba É oba ao invés de oba Fica em cima das flores pré-cada E Correndo Estou aí! Estou aí! Oh! Poxa! Não! Vamos ir para a outra, galera! Vamos ir para a outra! Hum... Uma noite de pausa! Ok! Minha voz! Vamos ir para a outra! Vamos ir para a outra missão, galera! É! Vamos ir para a outra! Opa! Opa! Ok! Não quero gastar! Me dá vontade, galera! É! Eu vou deixar ainda aí! Mas... Eu espero! Eu espero que eu não vou gastar! É! Deixa eu ver! Cadê? Vamos fazer aqui do Minho Dual? Não! 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 Oh, yes! Deixa eu ver! Yes! Ufa! Ainda bem que tem! A galera ainda bem que tem! A galera ainda bem que tem! Opa! né o que? É o meu bem que dá! É! É! Me Hollywood! Ah! 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 Sabe aquela arma de pular dos meus que faz desmaiar mas só que desmaiou com meus tu achas? É galera, mas me desculpe vou ter colocado tudo em inglês, me desculpem. Pera ai, acho que não era esse volume não, pera ai. Não, acho que era esse aqui mesmo. Meu Deus. Yes. Ah, se você me fala pergunta idiota, meu Deus. É, se eu me falo pergunta idiota. Pensei que eu tava dando pausa no vídeo. Tô burro. Tô muito burro galera. Meu Deus, tô burro. Não gostei da parte que eu esqueci da pausa, que eu não falei. Deus. Eu vou vencer aqui que eu aposto. Daqui, ok galera, acho que eu vou vencer. Acho que essa é a última parte do vídeo galera. Acho que essa aqui é a última parte do vídeo. Vai ter, sei até se eu vencer, acho que essa aqui é a última parte, não sei. Até se eu vencer aqui, se eu falar tchau galera, quer dizer que o vídeo terminou. Se eu falar tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ainda não acabou o vídeo não. Ainda não acabou o vídeo galera. Salto. Ok. Acho que vou vencer aqui. Opa. Oba. Yes. E... Não. Aqui, eu vou aqui nesse lado dessa vez. É, eu quero que ven... Eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer. Vencer. Ok, o vídeo vai acabar até se eu vencer aqui. Mas se eu perder... Mas se eu perder... Aí... Aí... Não tem mais o poder de reviver. Gastei. Ai. Ui. Ah não. Ah não. Deu. É. Ufa. Só foi pro porco. Só foi pro porco galera. O vídeo quase ia acabar. Só que não acabou ainda, vai continuar. Mas eu acho que vai... Mas eu acho que eu não vou... Mas agora... Gastei minhas fichas. Gastei minhas fichas. Ai. Ufa. Não. Uh. Perdi. Puxa. Vixe galera. Vixe galera. Eu perdi galera. Ok galera, perdemos. Mas aqui, tudo bem. Primeiro a gente ganha mais fichas aqui. Espera aí, vou melhorar de cima. Aqui. Não. Vencemos. Não, não vencemos. Mas a gente só pegou uma fichas. Não vencemos. Mas a gente só pegou uma fichas. Pra galera. Uma. Uma. Você sabe que é uma. É. Ah. Ei. Black Friday. Só sei falar Black Friday. Mas é Black Friday. Oba. Conseguiu falar direito? Eba. Ok. Não. Não. Agora sim. E bom galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostem, deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.